Bom dia, declaro aberta a audiência, a reunião virtual da audiência pública 10 de 2021. A Agência Nacional de Energia Elétrica tem a satisfação de recebê-los para participarem desta reunião virtual, que tem como objetivo colher subsídios e informações adicionais para o aprimoramento das propostas, que tratam da consolidação dos atos normativos relativos à pertinência temática, direitos e deveres do usuário do Serviço Público de Distribuição de Energia Elétrica e transferência de ativos de iluminação pública, com foco nos temas que não constam do relatório de análise de impacto regulatório. Em virtude da pandemia da Covid-19 e da necessidade de mantermos todos seguros, essa audiência pública está sendo realizada virtualmente e ao vivo pelo canal da Aneel no YouTube. Eu gostaria, antes de solicitar a execução do hino nacional, destacar que essa audiência pública está vinculada à consulta pública 18 de 21. Também gostaria de ressaltar a participação das lideranças da Agência Nacional de Energia Elétrica, aqui presentes, o superintendente da SRD, doutor Carlos Matar, da SMA, doutor André Rueli, do adjunto, superintendente adjunto da SRD, doutor Hugo Lamim. Também queria destacar os especialistas e técnicos da agência presentes nessa audiência pública, a doutora Nara Rubia, da SRD, a doutora Amanda Damasceno, a nossa superintendente de relações institucionais da ANEL, a Andressa, analista administrativa, a Bianca, analista administrativa da AID, o Cássio Borraz, especialista da SRD, o Daniel também da SRD, o Fabrício, a Fernanda Proença, da AID, a Fernanda de Paula, da SMA. E, se eu não esquecer ninguém, também cumprimentar o doutor Ricardo Virginich, do Conselho de Consumidores da Copel, que, por questões técnicas, solicitou para entrar diretamente na reunião, e é o que nós concedemos. Feito essa apresentação de todos os representantes, convido a todos para, em posição de respeito, ouvirmos o hino nacional brasileiro. E aí Música Ouviram no Ipiranga as margens plácidas De um povo herói cobrado returbante E o sol da liberdade em raios rúgidos Brilhou no céu da pátria nesse instante Se o Senhor dessa igualdade Conseguimos conquistar com o braço forte Em teu seio, ó liberdade Desafio nosso peito a própria morte Ó pátria abaste, ó pátria, salve, salve Brasil, um sonho intenso, um raio fêmeo De amor e de esperança a terra desce Sim, teu formoso céu, visor e límpido A imagem do cruzeiro esplodece Gigante pela própria natureza És velho, és forte, envolve no pulo sul E o teu futuro espere essa grandeza Terra adorada Entre outras mil, és do Brasil Com pátria amada Dos filhos, três e só mais mãe Gentil, pátria amada Brasil Brasil Amém who A Amém Música Deitado eternamente em esse esplêndido Ao som do mar e à luz do céu profundo Fulguras, obras e o florão da América Iluminado ao som do novo mundo Do que a terra mais garrida Teus risonhos e dos campos têm mais flores Nossos bosques têm mais vida Nossa vida no teu seio mais amores Ó pátria amante, ó madrata, salve, salve Brasil de amor eterno seja símbolo O lar parou que os tempos estrelado E digam bem de louro desta fúmula Faz no futuro e glória no passado Mas segues a justiça clava forte Verás que o filho teu não foge à luta Nem tem ninguém de amor a própria morte Terra adorada Entre outras mil és do Brasil Ó pátria amada Dos filhos deste sol É as mãos gentil Pátria amada A mesa diretora desta reunião virtual Será composta pelos seguintes membros Por mim, Sandoval Feitosa Diretor da Agência Nacional de Energia Elétrica E neste ato Presidente desta audiência pública Pelo doutor Carlos Alberto Calisto Matar Superintendente da Superintendência de Regulação Dos Serviços de Distribuição E pela analista administrativa Fernanda Pereira de Paula Que secretariará esta audiência Estamos com a presença do corpo técnico E diretivo da ANEL nesta manhã Evidenciando o nosso compromisso Com as justas expectativas da sociedade Para o evento de hoje Lembro que os servidores desta agência Que auxiliam na realização desta audiência pública Possuem grande, elevada capacidade técnica E o mais elevado comprometimento Com a transparência e o interesse público Sobretudo com a satisfação dos consumidores De energia elétrica Características estas que me orgulham De forma bastante expressiva Fazer parte do corpo de servidores desta agência O mesmo comprometimento de cada uma das senhoras e dos senhores Consumidores de energia elétrica Que hoje estão dedicando parte importante do seu dia A esse relevante exercício de cidadania Assim registro a importância para a ANEL Da realização desta audiência pública Pois a ampla e restrita consulta à sociedade É um importante instrumento de apoio Ao processo decisório da ANEL Que precede a expedição de suas principais decisões Gostaria neste início da nossa audiência De reforçar o compromisso da ANEL Com os usuários de energia elétrica E por causa deste compromisso Temos trabalhado incansavelmente Para que os consumidores tenham acesso A energia elétrica Com preços módicos E com qualidade Como exemplo de nossa atuação A ANEL tem trabalhado fortemente Para conter os aumentos tarifários Neste momento de pandemia As ações As ações de desoneração tarifária da ANEL Têm o potencial de evitar O repasse de mais de 18 bilhões Para os consumidores Para se ter uma ideia deste impacto Os reajustes médios ocorridos Em abril passado Que foram da ordem de 8,93% Poderiam ter alcançado A cifra de mais de 24% Caso não houvesse a atuação da agência Para desonerar as tarifas Também temos trabalhado Para modernizar e facilitar A prestação do serviço público De distribuição Como por exemplo A utilização do PIX Para o pagamento das faturas Essa nova modalidade de pagamento Reduzirá custos E aumentará a eficiência Do setor como um todo Além de trazer mais praticidade E comodidade para a vida dos brasileiros Na esfera do acesso à energia elétrica Estamos regulamentando O Mais Luz para a Amazônia Que vai levar energia A mais de 80 mil famílias Em regiões remotas do país E para garantir a qualidade de energia A todos os brasileiros A ANEL tem ao longo dos seus Mais de 20 anos de existência Criado e aperfeiçoado Diversas normas Com o objetivo de garantir Ao consumidor de energia elétrica Serviço de qualidade Tanto do ponto de vista técnico Como comercial Entre 2015 e 2020 A quantidade média de horas Que os consumidores ficaram sem energia Caiu de 38,6% E em 2020 O serviço de energia elétrica Ficou disponível em mais Em média Por 99,87% Também destaco Que esta foi a primeira vez Em 10 anos Que o indicador Que controla a duração das interrupções Ficou abaixo dos limites Regulamentares Mas entendo E os consumidores Querem que a melhora Seja maior Nesse sentido Aprovamos há poucos meses Mudanças Na regulamentação da qualidade Do fornecimento Com o objetivo De reduzir Desigualdades No atendimento Entre consumidores Em uma mesma Área de concessão E assim Incentivar As concessionárias A prestarem Serviço de qualidade De forma isonômica E que alcance Todos os cidadãos brasileiros Durante a pandemia Da Covid-19 A ANEL Também com foco No consumidor Implementou Ao longo Dos últimos meses Diversas medidas Emergenciais E temporárias Que impediram O corte No fornecimento Para os consumidores Que eventualmente Não consigam pagar Suas faturas Priorizou Os atendimentos De urgência E emergência E garantiu A manutenção Dos descontos Tarifários Aos consumidores Mais pobres Mais vulneráveis Além disso A agência Alterou a regulamentação Para impedir Que os consumidores Que em muitos casos Já estavam Em condições vulneráveis Tivessem a pandemia Vulneráveis Devido a pandemia Da Covid-19 Fossem penalizados Com atualização Monetária Pelo IGPM Que acumulava Mais de 31% Para corrigir Esse problema O índice A ser aplicado Aos consumidores Que eventualmente Não consigam pagar Suas contas Passará a ser O IPCA Cujo valor Acumulado Em 12 meses Está em cerca De 6% Já na retomada Do desenvolvimento No período Pós pandemia Vamos avaliar A implantação De um projeto Prioritário De eficiência Energética Para aprimorar As instalações E os equipamentos De hospitais Públicos E beneficentes Permitindo Que após O período Da pandemia Estas instituições Possam ter Suas instalações Elétricas Recuperadas E otimizadas Agora aqui Neste processo Estamos trabalhando Para ter uma Regulamentação Dos direitos E também Deveres Do consumidor Que seja Clara Objetiva Simples Acessível E precisa Permitindo Que os consumidores Tenham acesso Fácil A regulação E façam valer Seus direitos Podendo exercer Um papel Cada vez Mais ativo No setor elétrico Brasileiro Feito Essas palavras Passo A descrever Os procedimentos Da audiência Pública Inicialmente Teremos Apresentação De um vídeo Institucional Sobre Como participar Das audiências Públicas Uma apresentação Técnica Feita pelos servidores Nara Rubia E Daniel Bego Especialistas Em regulação E profundos Conhecedores Do tema Da Superintendência De regulação Dos serviços De distribuição Essa próxima Apresentação Levará Aproximadamente 15 minutos E também Abriremos A oportunidade Para manifestação Dos expositores E inscritos Limitada A cinco minutos A cada intervenção O encerramento Desta reunião Está previsto Para as 12 horas E Dando Início A essa audiência Passaremos Um vídeo Institucional Explicativo De como participar Das audiências Públicas Virtuais Da Aneel Sempre que a Aneel Tem que tomar Alguma decisão Importante Sobre o setor Elétrico Brasileiro Como a revisão Das tarifas De energia elétrica Ela consulta Os cidadãos E os agentes Do setor É para isso Que existe A audiência pública Ela É o principal Meio para a Aneel Ouvir a sociedade Qualquer cidadão Pode participar E contribuir Com opiniões E sugestões Você pode participar Enviando um vídeo Áudio Ou mensagem De texto Pelo WhatsApp Ou também Por e-mail Você também Pode falar ao vivo Durante a audiência Para isso É necessário Se inscrever Antecipadamente Via WhatsApp Ou por e-mail Após a inscrição Você receberá O link de entrada Na audiência Com o horário Marcado Para a sua exposição Se enviar um vídeo Não se esqueça De seguir As seguintes regras Cada participante Poderá enviar Apenas um vídeo Com duração máxima De 5 minutos No início do vídeo Você deve informar O seu nome E outros dados Que julgar necessários O formato do vídeo Deve ser padrão H264 E a resolução Deve ser de 720 pixels Em widescreen Se estiver gravando No celular Use o aparelho Na posição Horizontal Além disso Procure gravar Em um local Com fundo branco Ou claro Mas atenção Vídeos com mais De 5 minutos Ou que não sejam Referentes ao tema Poderão ser cancelados Pela presidência Da audiência Além disso As falhas de áudio Ou imagem Durante a reprodução Do arquivo São de inteira Responsabilidade Dos produtores A opinião Dos cidadãos É importante Para a NEO E para o setor Elétrico brasileiro Participe Bem Após a apresentação Do vídeo institucional Eu passo A palavra Para a doutora Nara E para o doutor Daniel Para que Procedam Com a apresentação Desta audiência pública Bom dia Eu cumprimento O doutor Sandoval Diretor relator Do processo Em discussão Os integrantes Da mesa Desta audiência Pública E as demais Pessoas Que acompanham Essa reunião Virtual Eu Nara Juntamente Com o Daniel Bego Ambos especialistas Em regulação Na SRD Vamos apresentar Os principais Aspectos Do trabalho De consolidação Dos atos Normativos Que tratam Dos direitos Do usuário Do serviço Público De distribuição De energia Elétrica E da transferência De ativos De iluminação Pública Essa é a atividade 11 da agenda Regulatória 21-22 Cuja motivação Decorreu do decreto 10-139 Que trata da Consolidação Dos atos Normativos Inferiores A decreto No âmbito Desse processo Serão realizadas Duas audiências Públicas Esta com foco Nos temas Que não constam Do relatório De análise De impacto Regulatório E a segunda Com foco Nas questões De mérito Discutidas Na IR Mas para melhor Compreensão De todos Os participantes Que nos acompanham Essa apresentação Abordará resumidamente Todos os aspectos Que envolvem O trabalho A expressão Direitos Do usuário Está na Constituição De 88 No artigo Que trata Da prestação Dos serviços Públicos Que estabelece Que a lei Disporá Sobre os direitos Dos usuários Da mesma Da mesma Forma A lei 13460 Dispôs sobre A participação Proteção E defesa Dos direitos Dos usuários Dos serviços Públicos E essa lei Traz o conceito Do termo Usuário Que seria Simplesmente Aquela pessoa Tanto física Quanto jurídica Que se beneficia Ou se utiliza De um serviço Público E no caso Desse regulamento Que está em discussão Que trata Das regras De prestação Do serviço Público De distribuição De energia O termo Usuário Engloba Os consumidores Geradores Outras Distribuidoras De energia Além dos agentes Exportadores E importadores Na proposta Da resolução Consolidada O termo Usuário Foi utilizado De forma Padronizada Quando se refere Ao tratamento Coletivo Mas no caso De tratamento Individualizado Foi adotada A referência Específica A cada um Desses usuários Após a triagem Dessas 19 normas Analisamos Que quatro Resoluções Poderiam ser Revogadas Seja total Ou parcialmente As duas Primeiras Resoluções Da tabela Elas estão Melhor Alocadas Em outros Temas Sobre a Coordenação Da SRT E da SRM Que são as Que tratam Do PROINFA E da comercialização De energia Então Restaram Treze Resoluções Normativas Para serem Consolidadas No âmbito Deste processo Das treze Resoluções Que resultaram Da triagem Estas doze Foram Consolidadas Em uma Única Resolução Que estabelece As regras De prestação Do serviço Público De distribuição De energia E essa Resolução Ela foi Dividida Em três Títulos O primeiro Parte geral Discorre Sobre as Questões Do dia A dia Do usuário Questões Mais Frequentes Mais Rotineiras Da prestação Do serviço Já o Título Dois Trata De questões Mais Específicas Como o próprio Nome Diz Especiais Como a Iluminação Pública Conexão Temporária Pré e pós Pagamento Ressarcimento De danos Entre Outros O Título Três Estabelece Algumas A Resolução 480 E um Artigo Da 414 Que trata Sobre transferência De ativos De iluminação Pública Foram Desmembrados Em um Tema Específico Ou seja Em uma Resolução Inseparado Que foi Analisada Em conjunto Com a SFF Como Resultado Do estudo Nós chegamos A um Texto Consolidado Menor Se formos Considerar A soma Dos textos Das treze Resoluções Principais Foi uma Redução Do número De páginas De 500 Para 285 E importante Frisar Que isso Foi feito Sem perda De qualidade Do conteúdo Outro Exemplo Interessante De citar Em relação Ao número De definições Que caiu Para 54 De um Total De 141 Ou seja Uma exclusão De 87 Definições Das normas A proposta A proposta Foi construída Com a participação De outras Unidades Da ANEL Foram Feitas Várias Reuniões Com a SMA SFS CG E a SFF Além De a proposta Está calcada Em vários Pareceres Jurídicos Emitidos Pela Procuradoria Federal Junto ANEL Também Em decisões Da diretoria E em alguns Documentos De esclarecimentos De dúvidas Aos agentes Importante Enfatizar Que as alterações De mérito Estão restritas Ao discutido No relatório De análise De impacto Regulatório Ou as decorrentes De alterações Legais Tem algumas Alterações Decorrentes Da própria Consolidação Mas que são De baixo impacto E portanto Dispensadas De AIR E outras Contribuições De mérito Na consulta Pública Não serão Aceitas E elas Devem ser Direcionadas Ao processo Da agenda Regulatória Ele não é Um processo De revisão Completo Ele é Um processo De consolidação Com algumas Alterações De mérito Mas que estão Tratadas Na AIR O decreto 1039 Estabelece Que a Consolidação Incluirá A melhora Da técnica Legislativa Do ato E que esses Atos Seguirão Padrões De redação Definidos No decreto 9191 E na lei Complementar 95 Esses Instrumentos Estabelecem Estabelecem Que as Disposições Normativas Elas Serão Redigidas Com clareza Precisão E ordem Lógica Para se ter Uma ideia Para a obtenção Da clareza Devem ser Utilizadas Palavras Expressões Em sentido Comum Frases Curtas Sempre Na ordem Direta Evitar Adjetivação E uniformizar O tempo Verbal No decorrer De todo O texto Já no Caso Da precisão A gente Tem que Evitar Usar Palavras Com duplo Sentido Escolher Termos Com O mesmo Da norma E para obter Ordem Lógica O texto Foi todo Reorganizado O conteúdo De cada Artigo Foi restringido A um Único Assunto Evitando Textos Muito Longos Apresentando Ideias Complementares Em parágrafos E discriminações E enumerações Foram listadas E incisos A linhas E itens Também Foi feita Uma revisão Geral Da linguagem Utilizando A técnica Da linguagem Clara E simples Deixando O texto Mais claro Mais objetivo E de mais fácil Entendimento Para a sociedade Em geral E também Padronizar As terminologias Utilizadas No decorrer De todo O texto Alguns Assuntos Foram explicitados Na resolução Para trazer Maior clareza Ao texto Como é o caso Da alteração De titularidade Que ganhou Uma nova Sessão É um assunto Já pacificado Pelo STJ Que a dívida É da pessoa E não da unidade Consumidora Além disso O tema Foi tratado Já em parecer Jurídico Da procuradoria E recentemente A diretoria E emitiu Um ofício Com essa orientação Então o tema Está explicitado Na resolução E se houver A cobrança Indevida A devolução Será em dobro A proposta Traz também Um novo artigo Sobre capitalização Dos juros De forma simples E tem parecer Jurídico Sobre essa questão A cobrança Da demanda Complementar Por posto tarifário Que também É algo simples Mas agora Está escrito Na norma Tem um dispositivo Deixando clara A não aplicação Da cobrança De ultrapassagem Para rural Sazonal Tem outro Disciplina Na questão Da postergação Do faturamento No caso De atraso De obra Que sempre Surgiam dúvidas E a possibilidade Do uso De códigos De pagamento De resposta rápida Como o PIX Por exemplo Tanto para pagamento De fatura Quanto para participação Financeira E que já vem sendo Utilizado pelas Distribuidoras Alguns temas Também estão sendo Padronizados Como é o caso Do índice De correção Monetária Que está passando Para o IPCA No lugar do IGPM No decorrer De todo o texto Normativo E também a questão Do truncamento Que está sendo Padronizado Para arredondamento Universal Conforme a BNT E com base Num parecer jurídico Da nossa procuradoria Agora eu passo A palavra para o Daniel Para dar continuidade A apresentação Muito obrigada O primeiro ponto Relacionado ao programa Casa Verde Amarela Aprovada pela lei 14.118 De janeiro De 2021 Esse programa Ele substitui O programa Minha Casa Minha Vida Que estava regulado No artigo 48B Da 414 Então a minuta proposta Estabelece As responsabilidades Tanto para o custeio Da infraestrutura interna Também para a disponibilização Da obra de conexão De acordo com O previsto No marco legal Do programa No tema Compra de energia Liberdade de escolha E abertura de mercado A proposta Conta com os comandos Da portaria MME 514 Fundiária em áreas rurais De adequação de prazos De adequação de prazos Administrativos Com o alinhamento Regulatório Com a legislação E jurisprudência Consolidada Do Superior Tribunal De Justiça Então diversos prazos Então diversos prazos Com os prazos legais 50 dias Da ocorrência do dano Para o pedido Para o pedido Para o pedido de ressarcimento Antes mesmo do pedido de ressarcimento Ou da verificação Do equipamento Pela distribuidora local A proposta Contempla ainda A jurisprudência Pacificada Do Superior Tribunal De Justiça Sobre a devolução Em dobro Conforme acórdão Publicado em março De 2021 De acordo Com o STJ A devolução Em dobro Deve ser realizada Se a conduta Do agente No caso A distribuidora Contraria A boa-fé objetiva Esse entendimento Pacifica A discussão Que havia Sobre Uma corrente Que entendia A ver necessidade Apenas de comprovação De culpa Enquanto Outra corrente Entendia Que a devolução Em dobro Somente seria devida Em caso de má-fé A consolidação Do tema Acesso E conexão Tratou Principalmente Das resoluções 414 2010 506 2012 E do módulo 3 Do PRODIST É uma continuidade Da atividade 8 Da agenda Regulatória 2020 2021 Já havia sido Feita a tomada De subsídios A consulta pública 16 2019 Teve 31 Participantes E já tinham sido Emitidas as notas técnicas 42 2019 E 95 2019 Então como objetivos Principais Dessa consolidação Podemos destacar A simplificação E redução Das etapas Para a conexão O tratamento Mais isonômico E não discriminatório Entre os usuários Conforme o decreto 2655 De 98 A padronização De boas práticas A redução A redução A redução da carga Regulatória E o tratamento Dos problemas Regulatórios Identificados Então dentre as principais Alterações Para esse tema Podemos destacar Todas as etapas Para a obtenção Da conexão Em meio Eletrônico Para todos os usuários Isso como Um mecanismo Uma ferramenta Adicional A previsão Da vistoria Remota A redução Da carga Regulatória Nesse ponto Eu destaco Três medidas Nos casos De antecipação Da obra O fornecimento Do projeto Pela distribuidora Todos os estudos Realizados Pela distribuidora O que está Em harmonia Com a lei De liberdade Econômica Lei 13 874 2019 E a vedação A cobrança De custos De administração Em engenharia Considerando Que esses custos Eles são considerados Já na composição Da base De remuneração Das distribuidoras Outra medida Viabilizada Com a consolidação Foi a reorganização Das etapas E prazos Para a realização Da conexão Conforme tabela Apresentada Nesses lados Então eu queria Destacar Que foi criado Um procedimento Único Respeitando As especificidades De cada usuário Esse procedimento Passa a ser aplicado A todos os usuários Então é um exemplo De unidade consumidora Unidade consumidora Com geração distribuída Conexão de gerador Conexão de distribuidora Em outra distribuidora Os prazos Passam a ser De acordo Com a tensão E complexidade Não relacionados A um tipo De usuário E em caso De descumprimento Do prazo Pela distribuidora O direito A compensação Também passa A ser de todos Os usuários A proposta Contempla também Nesse tema De conexão A medida provisória 1040 De 2021 A MP Do Ambiente De Negócios Que em um dos capítulos Trata justamente Da obtenção Da eletricidade Então existe Uma política pública Associada com Essa medida provisória De colocar o Brasil No ranking Dos 50 melhores Países Para se fazer negócios Então Esse assunto Já foi objeto De um memorando De entendimentos Presidência da República MME E ANEL E as distribuidoras Light E ANEL São Paulo E ele trata Da obtenção Da eletricidade No tempo De 45 dias A meta Para 2022 Com 3 procedimentos E a delimitação Da aplicação Da medida provisória Seria Área urbana Grupo A Demanda contratada De até 140 kW Unidade consumidora Até 150 metros Da rede E sem reforço Ou melhoria De rede Finalmente A minuta Trata Um problema Regulatório Verificado Na conexão De geradores Fora do ambiente De leilão O chamado Efeito Funil Em que se verificou Em que se verificou Que apenas Uma pequena Quantidade De geradores Chegava a celebrar O contrato Com a distribuidora Após receber A outorga Da ANEL E isso Acabava segurando O ponto E as condições De conexão E eventualmente Prejudicando Outros interessados Então a alternativa Selecionada No relatório De IR Foi dar um tratamento Igual aos demais usuários A exemplo De uma indústria E a outorga Passar a ser emitida Somente após A celebração Do CUJ Com a distribuidora local A todos Muito obrigado Pela atenção Bom dia Bem gostaria De agradecer A exposição Tanto da doutora Nara Como do doutor Daniel Todos puderam Observar Que a Consolidação Que estamos Trazendo Para a discussão Com a sociedade Ela é muito abrangente Ela versa Sobre Praticamente Eu diria Praticamente não Sobre todos os aspectos No relacionamento Da distribuidora Com os consumidores E a gente Tem a crença Que após A aprovação Dessa norma Com todos os aprimoramentos Que advirão Da audiência pública E da consulta pública Nós teremos Um ambiente Mais simplificado No relacionamento Das distribuidoras Com os consumidores E além de ser Simplificado Ele também Permitirá Uma maior Compreensão Por parte Dos consumidores De uma temática Que normalmente É muito difusa E que Dispeça em diversos Regulamentos O que dificulta A participação social Então Mais uma vez Doutora Nara Doutor Daniel Muito obrigado E nesse momento Eu convido Para fazer uso Da palavra O doutor Ricardo Viz de Niche Presidente do Conselho de Consumidores Da Coppel Distribuição Por favor Doutor Ricardo Bom dia Doutor Sandoval Estendo os meus Cumprimentos A todos Os integrantes Da mesa Doutor Matar Doutora Fernanda E aos colaboradores Da ANEL Que estão aqui Presentes Particularmente Doutor André Rueli Doutora Nara E doutor Daniel Que fizeram A apresentação Eu tenho Uma pequena Apresentação Doutor Sandoval De cinco Transparências Uma para Cada minuto Inicialmente O nosso Conselho Ele está Composto De acordo Com a lei 8.631 No artigo 13 E esse É um detalhe Importante É um Conselho De Consumidores Então A lei Já determinou Que Consumidor Essa grande Palavra Consumidor Ela deve ser Tratada Com carinho E o senhor Muito bem Apresentou No início Desta reunião Olhamos Por três Questões Principais A qualidade Da energia A modicidade Tarifária E os serviços Adequados Prestados Ao consumidor Final Nós temos A representação Principalmente No Paraná De quatro Milhões E oitocentos Mil Consumidores De energia Elétrica E aqui A grande Discussão Que eu trago Para reflexão É a questão Dessa mudança Da palavra Usuário E consumidor Nós entendemos Que a palavra Consumidor Deve ser Mantida Então Na questão Dos sete Principais Alterações Que estão sendo Feitas Conexão Nós temos O consumidor Tratado No código De defesa Do consumidor E a conexão Para o gerador O acesso Também Conexão Ao consumidor E ao gerador Na questão De investimentos Entendemos Que é importantíssimo A questão Do encerramento Contratual Ou da redução Da demanda Que eles Paguem Por aquele Investimento Que foi necessário Para não Onerar Aos demais Consumidores Também tem Um tratamento De incorporação De redes De carga E no ressarcimento De danos Também foi Bem apresentado Pela doutora Nara A questão Do consumidor Que lá No sul No Brasil O juiz Determinou Que seriam Cinco anos E a ANEL Está estendendo A todos O conselho De equipamentos Também trata A palavra Consumidor Na constituição Também Como nós somos Um serviço Para a classe Residencial Que a grande Maioria Dos 85 milhões De consumidores Do Brasil Ele deve ser Defendido Como consumidor E isso é um Direito fundamental Do artigo Quinto Da constituição No parágrafo 32 Na questão De consolidação Nós entendemos Que existem Algumas coisas Que estão Na resolução 414 Que é o TOI Que deve ser Mais bem discutido Também A questão De tipologia De demanda Também está Incluída Na 414 E a transferência De iluminação Pública Nós temos Aqui no Paraná Um caso Emblemático Do torsão Da logo No qual O custo De manutenção Da iluminação Pública Quando foi Transferido Ao município Saltou De 2 reais Por ponto Por mês Para 40 reais Então nós também Temos que tomar Muito cuidado Porque nós Acabamos pagando Nas contas De energia Também Valores excessivos De iluminação Pública Concluindo Entendemos Que não deve Eliminar A questão Da palavra Consumidor Da norma E entendemos Que necessitamos De mais prazo Doutor Sandoval Para uma análise E manifestação Formal O prazo Que está Mantido Para manifestação Formal 22 de junho E nós Consumidores De energia Temos uma Dificuldade Principalmente Em função Da pandemia De fazermos As reuniões De maneira Como elas Viam sendo Feitas Anteriormente Por isso Existe uma Dificuldade Maior E como Bem dito Nas Apresentações Excelentes Apresentações Doutor Anara E doutor Daniel Nós temos Alterações Importantes E entendemos Também Que deve haver Uma divulgação Maior Entre os Consumidores E mais Audiências Públicas Regionais Então é isso Que eu gostaria De expor Pedir realmente Mais prazo Para que essa Análise Possa ser Feita E um Envolvimento Maior Dos Conselhos De consumidores De todo o Brasil Muito obrigado Pela sua Atenção Desejo Um ótimo Dia de Trabalho A todos Muito obrigado Doutor Ricardo Vidnish Pelas Contribuições Esperamos Também Recebê-las Formalmente Durante O decurso Da consulta Pública Eu solicitaria Agora Para A Terimonial Exibir o Vídeo de Exposição Do senhor Carlos Augusto Kirchner Representante Da Federação Nacional Dos Engenheiros Bom dia Bom dia a todos Meu nome é Carlos Augusto Kirchner Eu represento a Federação Nacional dos Engenheiros Eu sou satisfeito pela qualidade do trabalho que vem sendo realizado pela NEO na consolidação das suas resoluções Eu gostaria de alertar apenas um aspecto Conforme foi destacado Essa consulta pública se restringe a discutir alterações textuais e alterações de mérito já expressas abordadas na nota técnica Contribuições de alteração de mérito e outros positivos devem ser encaminhadas em processos específicos Nós não temos dúvida que não pode abrir realmente as discussões dos assuntos Nós estamos consolidando normas Mas eu destaco aqui que nós estamos pegando a principal resolução da NEO Que é a 414 Que estabelece condições gerais de fornecimento de energia elétrica E transmutando-a junto com outras resoluções Para direito do usuário do serviço público de distribuição de energia elétrica Nós não podemos ignorar as mudanças que recentes têm acontecido na nossa legislação Em especial a lei 3.460 de 2017 Que dispõe da participação, proteção e defesa dos direitos do usuário do serviço público Da administração pública Ou seja, uma lei que trata exatamente do tema que é essa nova resolução Essa lei dos usuários do serviço público de 2017 Ela tem dois decretos que a regulamentam O decreto 9094 de 2017 Que por sua vez teve alterações pelo decreto 9723 de 2019 E o segundo decreto é o decreto 9492 de 5 de setembro de 2018 Quer dizer, os comandos de toda essa legislação Eles têm que, de alguma forma, se inserir dentro do espírito da resolução da ANEL Ainda tem, ainda como contribuição importante, uma lei desse ano Que é a lei 14129 De 29 de março de 2021 Que dispõe de princípios e regras para o governo digital Essa nova lei, inclusive, ela faz alterações na lei dos usuários do serviço público Eu ressalto que não é fácil Eu vou dar só dois exemplos Aqui, assim, objetivamente Mostrar que deve ser revisitada a 414 Nesses aspectos do usuário do serviço público Eu cito o exemplo Aqui, o artigo 44 Da resolução 414 Fala que Que os interessados São responsáveis por obras realizadas a seu pedido Olha a terminologia Bastou pedir, tem que pagar Então, eu cito o exemplo Por exemplo, você vai deslocar um poste Precisa remover e deslocar um poste Você pediu A prefeitura pediu Olha, preciso deslocar Esse poste tem que pagar Não Espera um pouquinho só Tem situações Tem situações que O poste foi colocado de forma errada Então, não é porque você pediu Você tem que pagar Eu falo isso A própria Federação Nacional de Dinheiros Fez uma consulta da ANEL E a CRD ANEL respondeu Com relação aos postes tributores Que tenham sido instalados Em locais inapropriados Respeitando os projetos urbanísticos Já aprovados A responsabilidade técnica e financeira Para a remoção dos jogadores O poste é da própria distribuidora Não se aplicando O artigo 44 Então, a própria ANEL reconheceu Reconheceu isso Num pedido da Federação Nacional de Dinheiros Tem outra situação também Que é profundamente incômoda Para os usuários Do serviço público É quando o consumidor Entra com qualquer pedido Junto A distribuidora E a distribuidora Simplesmente Ela nem concorda Nem discorda Entendeu? Muitas situações Que ela vê que o consumidor Tem razão Ela não Nega Não indefere Logicamente Deveria fundamentar o pedido Então O que eu proponho Para os órgãos É uma revisão Sobre esse olhar O olhar Do usuário Do serviço público Bom dia a todos Meu nome é Carlos Augusto Kirchner Eu represento A Federação Nacional Dos Engenheiros Eu gostaria Bem Agradecemos A apresentação Do Do doutor Carlos Augusto Kirchner Representante da Federação Nacional Dos Engenheiros E Solicito A Ceremonial Que por favor Passe o vídeo Do doutor Ricardo Brandão Da Abrad Meu nome é Ricardo Brandão E falo nessa audiência Pública Representando a Abrad Associação Brasileira Dos Distribuidores De Energia Elétrica Inicialmente Falo aqui E saudando A ANEL Pela oportunidade De discutir Esses dois temas De grande importância Para a regulação Essa audiência Pública 10 Está vinculada A consulta Pública 18 Que por sua vez Trata da Consolidação De atos Normativos Vinculados A dois temas Muito importantes Complexos E detalhados Um deles É a parte De direitos E deveres Dos usuários De serviços Públicos De distribuição E o outro Normativo De transferência De ativos De iluminação Pública Contudo É necessário Destacar Que essa consulta Pública Trata simultaneamente De dois temas Muito complexos Com uma regulação Muito detalhada Embora Se trate De uma Consolidação É preciso Também destacar Que existe Um percentual Significativo De inovações O tempo Destacado Para esta Audiência Pública Foi muito exíguo Para que a associação Pudesse consolidar Posição E avaliar Todas as repercussões Das mudanças Que são aqui Propostas Entendemos Que o melhor Tratamento Seria A divisão Dos temas E a discussão Em um tempo Mais Estendido Além disso Essa audiência Pública Também na nossa Avaliação Deveria ser realizada Mais próximo Do prazo final Da contribuição Por essa razão A 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 Atribuição Entendemos Que essa Fórmula Vai ser Mais adequada Para representar O conjunto De visões E trazer A esse Debate Uma avaliação Mais completa Do tema Mais uma vez A Abrade Saúda A Anel E o seu corpo Técnico Pela oportunidade E pela iniciativa De trazer Esses dois temas A discussão Muito obrigado A todos Agradecemos A exposição Do doutor Ricardo Brandão E como também Mais uma vez A exposição Do doutor Ricardo Vidnich E do doutor Pichner Representante Do A Federação Nacional Dos Engenheiros Pelas exposições Encerradas As exposições Informo Que as Apresentações Documentos Apresentados Nesta audiência Pública Bem como As contribuições Enviadas A Anel Até o dia 22 de junho Inicialmente Essa é a data De encerramento Vamos avaliar As contribuições Dentre elas A do doutor Ricardo Para ampliar O período De contribuições Por meio Eletrônico Ou via Correio Serão analisadas Pela Anel Antes da tomada De decisão Sobre a proposta De norma A ser publicada Relembro Que esta audiência Pública Está vinculada A consulta Pública 18 de 2021 E o prazo Para contribuições Segue até o dia 22 de junho Mais informações Estão disponíveis No site Da Anel No endereço www.aneel.gov.br Na área Participação Pública Agradecemos Agradecemos A presença Das senhoras E senhores Que contribuam Neste processo Decisório Da Anel Agregando informações E visões Que irão Aprimorar A norma Se publicar Então Antes de declarar Encerrada Essa reunião Virtual Eu Pergunto Aos demais Representantes Da mesa Doutor Matar Doutora Fernanda Eventualmente Também Doutor André Rueler Superintendente Da SMA Se gostariam De fazer Alguma consideração Adicional As discussões E as Contribuições Que foram feitas Durante a exposição Dos participantes Na audiência Pública Agradeço A gentileza Doutor Sandoval Mas no momento Não vamos Temos nenhum Posicionamento A ser Apresentado Nesse momento Doutor Rueler Também obrigado Doutor Sandoval Acho que as Apresentações Foram esclarecedoras Aí recebemos As manifestações Não teria Contribuições Adicionais Muito obrigado Doutora Fernanda Temos Algo A acrescentar Não Diretor Podemos Encerrar Vamos aguardar O recebimento Das contribuições Muito bem Vocês viram Que eu abri O espaço Para a gente Conversar Ninguém quis Conversar mais Então eu declaro Encerrada Esta reunião Virtual Mais uma vez Agradecendo A participação A Colaboração E a contribuição De todos Um forte abraço Tenham Um excelente dia Tchau 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 Obrigado.